No termo de uma próxima semana de trabalho no Senado, não há nada definido em relação a isso. O que eu tenho percebido em boa parte dos líderes do Senado é a necessidade de uma melhor reflexão a respeito. Eu não quero afirmar que o cara vai pro ano que vem, mas não necessariamente será agora, nessa semana, e pode não ser na próxima também. Sobre o projeto de resolução... ...de apenas um mês já proposta para tentar ampliar, saindo de três anos, mas para um prazo maior, não um mês. Qual a avaliação do senhor? Essa é uma avaliação que tem que ser feita no âmbito da discussão do projeto, se um mês, se seis meses, se três anos. Então é melhor que o plenário do Senado se produzi e a minha posição seja uma posição da plenário do Senado. O presidente tem um pedido de entrevista para segunda-feira, esse projeto deve estar na pauta. O calendário até o final do ano e até o recesso é o calendário que nós precisamos definir, considerando algumas circunstâncias. A Câmara precisa fazer as suas sessões, o Senado precisa fazer as suas sessões. Nós precisamos ainda do plenário da Câmara para a sessão do Congresso Nacional. Na segunda-feira, há diversas diplomações que nós precisamos fazer, então nós estamos com muito trabalho e poucos dias até o recesso parlamentar para poder deliberar sobre tudo. Mas, evidentemente, as questões prioritárias serão tratadas ainda esse ano. E uma das prioridades que nós temos, não há dúvida alguma, é a PEC da transição, que o Senado Federal já aprovou. E a Câmara dos Deputados está no seu tempo discutindo. E eu acredito que até o início da próxima semana possa ter a decisão da Câmara. Havendo a aprovação da PEC da transição da Câmara dos Deputados, aí é o meu papel designar uma data para a promulgação da emenda. Não havendo... Ainda há possibilidade que ela tenha que passar a transição, então tem alguns senadores que não tem que mitigar essa possibilidade. Tem alguns senadores que é mitigado sobre a questão de constituição e justiça. O que nós temos observado no Senado é justamente isso. Nesse sistema que há mais polêmico, é difícil você levar direto para o plenário uma pauta que não tenha tanto consenso. E aí pode ser recomendado sim passar por uma das comissões da Casa. E nesse caso, às vezes, as estatais, é a Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, a convocação extraordinária está na perspectiva? Convocação extraordinária. Quanto à prioridade, obviamente que os temas prioritários são estabelecidos pelas lideranças partidárias. Eu considero que a maior prioridade que nós temos que fazer nesse momento é a aprovação da PEC da transição. Nós já o fizemos no Senado Federal quanto ao maioria. E a apreciação da lei orçamentária do ano também, que seria muito bom nós encerrarmos o ano com a aprovação da lei orçamentária, já considerado o espaço fiscal estabelecido pela PEC. Talvez essa seja a principal prioridade do Congresso Nacional. Convocação extraordinária, na hipótese, presidente Ingo Bacom. Convocação extraordinária em janeiro é possível, caso a matéria fique e não seja aprovada aqui? Exatamente, constitucionalmente possível, mas vamos tentar esgotar o trabalho até o dia 22, eu acredito que a gente consiga fazer. Sobre a resolução da emenda, senador. Agora, na sessão do Congresso, que trata do orçamento de crédito, acabou que vai continuar essa análise na próxima terça-feira, porque faltou concentro em relação aos senadores, dois principais... Não faltou tempo livre no plenário para poder a gente aprovar tudo o que a gente tinha pretendido fazer na data de hoje. Eu tinha pedido que a gente tinha 36 horas para iniciar, a Câmara não foi a palavra para discutir a PEC. Na verdade, é sempre a PEC da transição. E eu tenho também que a ver se funcionar agora. Nós fizemos um acordo com encerrada a discussão desse projeto de resolução, e nós o apreciaríamos na próxima sessão do Congresso Nacional. Lembrando que esse projeto de resolução é justamente para aprimorar aquilo que o Supremo Tribunal Federal, tempos atrás, apontou como pontos vulneráveis às emendas de relatores, em relação à transparência, em relação à impessoalidade, à proteção do seu posto, e a saúde. Então, essa resolução, bem mesmo, é para poder melhorar. E a aprovação dela não seria uma sinalização importante antes da conclusão da votação do Supremo? A verdade já foi apresentada, em termos de notícias, a cada um do Supremo Supremo, e a própria prefeitura, sobre a ministra, sobre a propositura pelas mesas da casa, que era o conceito, era o destitulado. Agora, a votação é própria durante o processo do incentivo. O compromisso que eu fiz é de poder apreciar, e eu acredito na aprovação dessa resolução, porque ela é inteiramente positiva, que é isso tudo que existe no ordenamento político, que ainda não deixa ela ver. O adiamento para terça pode impactar de alguma forma nesse julgamento? O adiamento para terça pode impactar, de alguma forma, nesse julgamento do Supremo Supremo? Não, não sei. Aliás, são coisas independentes. Nós temos demonstrado boa vontade do aprimoramento do Instituto Supremo Federal, que tem a sua autonomia de decidir dentro dessa realidade. Uma realidade que se apresenta, que é muito viva, é o fato de que tudo que se podia fazer em relação ao seu legislador, para torná-lo transparente, impessoais, com o que tem de proporcionalidade partidária, com a construção de recursos prioritários, para poder contribuir com o Poder Executivo, priorizando saúde, ação social e educação. Tudo isso foi feito, eu não vejo mais o que seja possível, para poder aprimorar ainda mais. Elas tornam-se, inclusive, mais restritivas do que as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comercial. Então, a intenção foi, de fato, de fazer melhorar e dar realmente o seu conforto ao Supremo Federal, para que o Congresso tenha plena compreensão da sua responsabilidade e da qualidade do gasto público. Obrigado. Obrigada. Obrigada. O senhor deu uma pequena gente para a gente sair do lado. Saí do lado. Eu não estou morrendo de nada. Não estou morrendo de nada. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor tá bem. Obrigado.